Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Lembra de todos os livramentos que você tinha